Fala galera, PlayAlpha na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Last Tropa, hoje eu vou mostrar pra vocês todo o loot da base. Bem, vou mostrar aonde que tá escondido o loot da base, é isso mesmo Platinovski, eu sei que o Platinovski tava aí curioso, né? Bem, mas Alpha, onde que tá o loot dessa base que 5, você tomou 7 raid e ninguém conseguiu pegar seu loot, Alpha? Aonde foi que você escondeu? Bem, então Platinovski, hoje chegou o dia, apesar de eu tá usando ainda essa base no outro servidor que o Alpha começou essa semana, Tropa, ainda tô usando esse modelo de base, tá bom? O modelo de base ficou até o final do servidor, como eu falei pra vocês, tomei 7 ou 8 hearts, se eu não me engano. E galera, não perdi sequer uma agulha, não perdi nada, Tropa, não perdi um pano, não perdi nada, Tropa, absolutamente nada, a não ser duas SMG que eu deixo dentro da base, num baú de arma, simplesmente pra poder zoar a pessoa que vem raidar, tá bom? Então, os baús da base, galera, no começo do servidor eu sempre deixei cheio no miolo da base, eu vou colocando os baús que tá dentro da base, depois que ele enche o baú, eu simplesmente transporto pro lugar escondido, tá? Pro esconderijo da base, e sendo assim, quando você sai do servidor, você simplesmente só fecha a parede e você nunca vai perder seu loot, Tropa, nunca, jamais vai perder o loot da sua base, beleza? Aqui, galera, essa fundação aqui foi porque os platinopsis, né, os BRzinhos dos platinopsis que do... Tava aqui querendo construir muro, né, Tropa, em volta da base do Walf, eu simplesmente tive que puxar a fundação, pra não deixar que eles fizessem o muro, ou então que dificultasse ele pra eles, pelo menos. E galera, também eu raidei uma base muito grande, consegui muito ferro, tinha dois baús de ferro na base, é uma base de um plano, eu vou trazer o vídeo pra vocês lá pra frente também, tá bom? Só que tinha muito ferro, Tropa, então eu acabei upando a fundação do... A fundação não, upei o muro, né, que tava faltando apenas o muro da base, e aí acabei esquecendo, Tropa, porque tinha essas fundações pro lado de fora aqui, agora tem que quebrar tudo e deixar... E depois colocar a fundação de novo, ou então eu vou deixar sem fundação mesmo, agora eu já coloquei os gabinetes pro lado de fora, eu tô upando eles pra ferro também, e o gabinete que eu sempre falo pra vocês, Tropa, ó, essa dica aqui que eu dou pra vocês, galera, esses gabinetes, ó, tem quatro gabinetes, lembrando, o gabinete, todos os quatro, tem que ser da mesma pessoa, tá? Isso é pra uma só, uma... Na base solo, ou duo, no máximo, square, tá, Tropa? Porque dá pra você colocar quatro pessoas no gabinete, então dá pra você usar essa técnica com um square, tá bom? Por quê, galera? Porque se não, qualquer coisa, se tem cinco pessoas, por exemplo, uma das pessoas vai ficar sem permissão no gabinete, beleza? Aí a vez, o dono do gabinete fica offline, e alguém vem pra raidar e fica somente aquela pessoa lá que tá sem permissão no gabinete, então ela simplesmente não consegue fazer nada, beleza? É só terminar de quebrar aqui agora, galera. Aqui é sempre bom deixar uma pro lado de fora, uma em cada canto do muro aqui pra você colocar rastrador, né, Tropa? Essa janela aqui, galera, não sei se os caras já arrumou ela, nossa, o gabinete aqui de fora ficou com 333 horas. Vai acabar o servidor, que tá com 228 horas já, vai acabar o servidor e ainda tem muitas horas sobrando ainda. Lembrando, galera, hoje eu tô mostrando pra vocês, vou mostrar o loot da base, tá? Vou mostrar como é que ela é por dentro da base, vou mostrar aonde que tá escondido o loot, e amanhã eu vou postar o vídeo pra vocês do passo a passo, como que essa base foi construída, tá bom? Então se você não for inscrito no canal, bem, já sabe, né? Deixa o seu like, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis, bem! Agora aqui, galera, ó. Deixa eu só puxar aqui, vou entrar dentro da base aqui logo. Esse refinador, galera, ele fica aqui pra esconder a parede, tá? Marcar mais ou menos a parede, é onde que fica escondida ali, mas já vou mostrar pra vocês daqui a pouco, passo a passo. Beleza, tamo jeito de organizar a base, agora vamos entrar lá pra dentro e vou mostrar pra vocês lá como que tá lá por dentro, como é que tá as coisas. Tem o loot que tá por dentro ali, galera. Depois disso, o loot que eu vou mostrar pra vocês agora, tá dentro dos baús, eu simplesmente pego eles e escondo, onde eu vou mostrar pra vocês esconderijo, tá bom? Ó, aqui, galera, eu vou colocar depois as fundações, os spins, né, e depois eu coloco a fundação. Aqui eu coloquei esses raçadores agora há pouco, não mudo, e eles ainda não têm munição, né, mas daqui a pouco já vou municiar eles, já tá queimando pólvora ali, queimando sulfuro de carvão, e já vou fazer as pólvora pra poder fazer munição pra colocar nesse raçador e recarregar eles. Eu sempre deixo eles com 300 ou 200 ou 300 munição, galera. Esse raçador de 12, tá? O que é que eu falo pra vocês? Esse raçador de 12 não é pra você matar o cara, é só pra você perturbar o cara, atrasar o cara, tá? Atrasar quem tiver te raidando, beleza? Ah, lembra também, galera, eu comprei o planador agora pra conta do emulador, tá? Eu criei outra conta, na verdade, pra poder comprar o do planador, que daí eu uso o mesmo e-mail, né, troca? Então eu comprei o planador também pra conta do PC, agora eu vou tentar jogar somente no PC, tá? Então eu vou trazer pra vocês raid online agora, só treinar um pouquinho, né, galera, no PC, e vou começar a trazer pra vocês raid online, né, porque você já sabe, né, no emulador o jogo não sai. Aqui, galera, ó, essas coisas aqui, ó, daqui a pouco eu vou abrir a baú e eu simplesmente pego tudo, galera, pego tudo, absolutamente tudo que tá nesses baús e jogo pra dentro da base no esconderijo, tá bom? Não vai ficar nada aqui dentro da base, galera. Na verdade, esse, ó, aqui, galera, não tem gabinete e ali também não tem gabinete, tá? São duas coisas, dois lugares identes, troca? São dois lugares iguais que quem vir raidar vai sonhar que o gabinete tá ali e na verdade não tá, tá? Em nenhum desses dois lugares, troca. Não está em nenhum desses dois lugares. É, agora, por que que eu faço isso daí, galera? Aqui eu deixo pra... Ali eu sempre deixo granada, essas coisas eu deixo pro lado de fora, esse eu não guardo não, troca. Mas, enfim, troca, por que é que o Alpha deixa esses dois gabinetes ali mentindo, né? Pra dizer que um é gabinete, o outro, ou o outro, enfim. Quem vir raidar, galera, a pessoa que vai vir raidar, ele vai pensar, ele vai olhar uma vez e vai raidar de um lado, tá? Da outra vez que a pessoa vir raidar de novo, se a mesma pessoa vir raidar de novo, ele vai simplesmente raidar do outro lado porque ele pensa, ah, eu já raidei do lado de cá, o gabinete não tá aqui, então eu vou raidar do lado de lá. Então, galera, como o cara vir raidar pelo outro lado, ele não vai encontrar o gabinete de novo, ou seja, porque o gabinete não tá em nenhum dos dois lugares, né? Então, galera, quando o cara vir, ele for raidar e não vê o gabinete lá, ele vai pensar, ah, o cara mudou o gabinete do lugar porque viu que eu raidei do lado de lá. Então, vai ficar nessa, galera. O cara sempre vai ficar raidando um lado ou outro, um lado ou outro, às vezes ele raid os dois de uma vez, e vai simplesmente ficar gastando bomba, né, galera? Que é 24C4 pra você raidar o gabinete, de qualquer forma, é 24C4 pra você raidar esses dois lugares onde que fica o gabinete, sendo que, na verdade, o gabinete não tá ali. Então, o cara gastaria aí 48C4 e não acharia o gabinete. E simplesmente o cara é praticamente quitado do servidor da tropa. Imagina você perder 48C4 ali, tropa, que não é fácil pra conseguir no servidor padrão, né, tropa. Aqui, galera, ó, esse, ó, o servidorzinho, o servidorzinho, ó, a forjinha bugada ali, né, o rastradorzinho, ó, bug, velho, vai, já tomou ban hoje pra Tinovski. É isso aí, velho. É o que eu sempre falei, né, galera, no dia que eu tomar ban por causa de nuvens, você pode ter certeza que eu vou usar hack sim, tropa. Não existe essa, tropa, não tem como, você não pode tomar ban por causa de um bug que tem dentro do jogo, tá? Isso aí não é, não existe isso, tropa, simplesmente não existe. É uma coisa impossível. Bom, aqui, galera, eu deixo as peças de pano, ó, vou pegar algumas coisas pra triturar, o resto eu vou guardar lá pra dentro, faço as forjas também que eu vou guardar. Ó, aqui deixo o machado, as coisas que eu uso pra farmar, e aqui as coisas do farmer, né, que no caso aqui vai pra forja, ou que saiu da forja. Aqui agora é só tirar o gabinete. Ah, tem que logar a outra conta agora, rapidão, pra poder ficar em pé ali, pra poder sair, liberar espaço ali, né, tropa, pra poder... pra poder colocar o refinador aqui. Deixa eu só terminar de logar na outra conta aqui, galera, o personagem já vai levantar aqui daqui a pouco. Aqui, galera, esse raçador tá ligado agora, porque eu tô mexendo na base, tá? Então, se chegar alguém ali, uma vez eu não olho no repórter, uma vez eu esqueço. E como eu vou quebrar a parede aqui agora, galera, então eu sempre ligo as raçadoras quando eu vou mexer nas paredes, tá? Quando eu vou mexer no loot principal. Quando eu tô offline, galera, eu deixo os raçadores todos eles desligados, tá? Pra não ficar gastando munição. A pessoa que vem enraidar vai ficar gastando suas munição, e depois diz que ele vai vir enraidar, beleza? Se você tiver offline. Como eu falei pra vocês, galera, essa é uma base que você pode ficar off o quanto tempo você tiver no gabinete. Se você tiver 30 horas no gabinete, você pode ficar 30 horas offline que você não vai perder nada de loot da sua base, tropa, literalmente nada. Aqui o gabinete tava com 67 horas, se não me engano, galera. Eu fiquei um ou dois dias inteiro sem entrar. Eu entrei simplesmente pra ver se a base tava de pé. Eu só entrei coisa de segundo ali, tropa. Eu entrei e já saí mesmo, só pra ver se tinha alguma notificação. Não apareceu notificação nenhuma, se me engano, já fechei a tela do celular de novo. E não fiquei no celular, tropa. Fiquei, se não me engano, 24 ou 26 horas por aí seguidas sem entrar. Aqui são as bombas, galera, ó. Essas bombas aqui foi as bombas que eu dei pros caras do clã, né? Da base do prédio que eu mostrei pra vocês, ó. Um baú full steel, um baú de arma, com munição. O gabinete, ó. Aqui tá com 74 horas. Aqui são algumas coisas que eu deixo também, ó. Aqui são peças número um e número dois, que é as peças de pano e as peças de ferro. Aqui até, na verdade, nem tem mais espaço. Então eu vou ter que triturar essas outras peças ali. E aqui, galera, ó. Simplesmente vem aqui, fecha de noite, sempre blinda, galera. Não deixa de madeira, ou de pedra, ou de ferro, com preguiça de usar... de usar material dessa base, galera, porque você vai tomar raiz, tá? Sempre deixa a base totalmente trancada, tropa. Totalmente, tá bom? Ó, não tem ninguém, beleza. Agora, sempre olha no repórter, tropa. Na hora que você vai fechar isso aqui, você sempre olha no repórter, deixa o raçador ligado, tá bom? Ó, sempre blinda, tá? Não deixa de ferro, nem de madeira, nem de pedra. Sempre blinda, independente se a parede tá atrás, ou se tá na frente, blinda, tropa. Não deixa nada de pedra, de madeira ou de ferro, tá bom? Então amanhã, galera, eu vou trazer o passo a passo dessa base, porque eu vou tentar fazer o máximo de 100 cortes pra vocês, tá bom? Então se você não for inscrito no canal, já se inscreve, hein? Deixa o seu like. Tamo junto, é nóis. Valeu e tchau, obrigado. Fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Obrigado.